Olha, a Polícia Federal e a Receita Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão em uma operação, um desdobramento da Lava Jato em São Paulo e Minas Gerais. É a operação Descarte, que tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e desvio de recursos pagos por prefeituras municipais pela limpeza urbana. São 15 mandados de busca e apreensão em residências e empresas em São Paulo, Santos, Paulina, interior de São Paulo, Belo Horizonte e também em outras cidades mineiras. E em Belo Horizonte, os policiais fazem nesse momento buscas na casa de Atila Rey Silva. É o empresário da construção civil em Mangabeiras, bairro nobre da capital mineira e ele é apontado pela Polícia Federal como o operador desse esquema.